Mas a surpresa do dia é essa belezinha desse lírio dos ventos. Olha que lindo que ele é, gente. Ele é lindo demais. Ele ali, quando a gente menos espera, sobe esse caninho aqui, ó. E ele vem. Eu falo que ele é igual uma tulipinha, né? Eu amo tulipa, gente. Só que aqui na nossa região a gente não pode ter, né? Então eu me contento com esse lírio que parece uma tulipinha. E os outros lírios, ó. Tão crivadinho de botões. Só o branco que tá sem botão no momento. Mas vai vir mais flores lindas aqui pra gente. Gente, olha o louva-a-Deus que tá morando aqui nessa nazinha. Olha, outro dia eu botei a mão nele que eu fui puxar a flor pra fazer um vídeo. Coloquei a mão nesse bichão aqui. Eu tenho pavor. E aí, gente, porque a pessoa tem horta, né? Tem jardim, mas tem medo de todos os bichos. Quem aí se identifica também? Tem medo de tudo, gente. Aí quase tive um troço quando botei a mão no bicho. Diazinho de sol por aqui. Como é que aquela árvore lá tá bonita? Não sei o nome dela. Cheio de florzinha amarela. É isso aí, meu povo. Já dei uma varreda aqui. Agora vou dar uma molhadinha nas bonitas. Pra começar o dia. E quem aí não gosta de fazer uma colheitinha? Como eu tenho colhido, gente, pimenta de cheiro. Vocês têm visto, né? Deixa eu passar por aqui pra dar a volta aqui do outro lado. O pé tá bem grande. Lindo demais. Ó. Caramba. Hoje ele tá... Ó que beleza, gente. Isso aqui pra botar no tempero é maravilhoso. Tenho dois pezinhos dela aqui. Tenho maiszinhas aqui. Que eu vou deixar pra colher depois. Espera crescer mais um pouco. Ó, sozinhas. Aí aqui eu tenho mais dois pezinhos. Esse aqui que é diferente. Esse aqui ainda não produziu. Vocês veem que a folha dele é bem maior. E aqui eu tenho outrozinho, ó. De pimentinha de cheiro também. Aqui onde eu plantei, né? As outras pimentinhas. Que eu mostrei pra vocês. Aqui ficou o canteirinho das pimentas. Ah, também tem o açafrão, né? O levisco e o curry aqui. Que eu já mostrei pra vocês. E é isso. Nada melhor do que já pela manhã. Fazer uma colheitinha dessas. Pra colocar um temperinho no almoço. Já começamos aqui no projeto novo, ó. Fazendo... Meu pai tá fazendo aqui um círculo de verdalhão. E eu vou mostrar o passo a passo de como isso aqui vai ficar pra vocês. Já separei ali a tora de eucalipto. Aí, ó. Foi feito um círculo grande e um círculo pequeno. Agora, eu vou começar a cortar as varinhas pra poder encaixar ali no... No eucalipto. Pra vocês... Eu vou deixar aqui a referência, né? Do que eu peguei pra fazer isso. Se eu tivesse vergalhão... Faria todo de vergalhão, não é? Mas a ideia é a gente fazer com o que a gente tem em casa. Então, eu tive essa ideia aqui e eu acho que vai dar certo. Bora acompanhar aqui. Não bota a minha cara, não. Ué, não quer aparecer, não? Eu só gosto de te ver. Aqui, gente. Aí, meu pai fez assim, ó. Que isso aqui, uma parte vai encaixar, né? Dentro aqui da madeira. Que a gente vai fazer um furo, ó. Pra fazer a base, pra... Segurar aquele círculo ali. Eu acho, velho. Hum. Os quatro furinhos... Eu acho. Ó, ficaram prontos. Agora a gente vai ver se o buraco é suficiente pro tamanho do... Deixa eu passar pra cá. As perninhas do vergalhão. Se ele ficar firme... Olha aí, ó. Vou bater aí. Ah, tá. Aí, ó. Tá saindo aqui a ideia, gente. Ó, quem tem antena parabólica sem usar em casa... Dá pra fazer isso aqui com antena parabólica também. Dá pra ter essa ideia também com antena parabólica. Pra poder colocar pra trepadeira subir, né? Fica igual um chapéuzinho. Beleza. Ficou firminho, né? Ficou. Ficou. Show. Aí, agora eu vou pegar os araminhos. Vou botar aqui, ó. Os arames. Né? Pra ter mais espaço. Olha lá. Ó. Show de bola. Isso mesmo que eu queria. Aí, pai. Aí, ele vai ficar aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Que vai ficar show de bola. Acabamos aqui uns 40 centímetros, mais ou menos, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui, pai, da sua altura. Pra o pessoal ver mais ou menos a altura que vai ficar ali a roda, ó. Tá vendo? Deve ter o quê? Uns 1,90, pai? Pra fora? Mais ou menos. 1,90, né? Mais ou menos pra fora, ó. Acho que vai ficar ótima essa altura. Agora, a gente vai jogar barro aqui mesmo. A gente não vai botar cimento, não. Como não vai ter peso, não tem problema. Segura. E o bom, gente, ó. Aqui ainda faz uma sombra. Lógico que agora não. Não solta aqui na fachada. Mas quando tiver cobertinho com as plantas, ainda faz uma sombra no jardim. Uma sombrinha. Não, não dá com isso, não. Não, só pra empurrar aqui a terra. Aí, chega. Vai socar bem ali. Vai ficar bem firme. Aí, gente. Planta as dipladenas, né? Que é claro que eu vou plantar a dipladena aqui. Que eu tenho muda ali, já que ela já tá doida pra subir em alguma coisa. Eu vou ter que plantar lá no vaso. Porque senão a grama vai matar ela. Deixa eu botar mais barro ali. Não vou sair pra comprar vaso, né? Porque hoje aqui é segunda-feira. Eu só saio pra comprar essas coisas no final de semana. Gente, vou improvisar com esse baldinho aqui. Com esse vaso feio mesmo que eu tenho aqui. E depois a gente dá um jeitinho de esconder ele. Ai, gente. Deixa eu mostrar que lindeza que tá essas 11 horas toda floridinha. Olha que linda. Aí, vou plantar essas duas mudas de dipladena. Uma é branca, a outra é rosa. Elas já estão... Olha isso aqui, ó. Elas vão subir rapidinho aqui, gente. Rapidinho. Se tiver necessidade, eu vou prender um araminho daqui, né? Até lá em cima. Vou também colocar os araminhos aqui que eu não botei ainda. Então, bora lá. Coloquei aqui um substrato bem bom. Elas já se enroscaram até uma na outra. O jeito de enfiar essas duas aqui. Não foi fácil. Elas já se enroscaram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas já se enroscaram uma na outra, ó, gente. Agora, eu vou começar a guiar elas aqui, ó. Aí, gente, o que eu fiz? Eu coloquei uns parafusinhos aqui no decorrer do eucalipto. Pra poder guiar, né? Vou botar um aramezinho agora pra poder estar guiando ela lá pra cima. Porque o eucalipto é muito grosso pra ela se enroscar. Vou usar esse araminho aqui que eu comprei lá na Daiso. E esse aqui mesmo que eu vou usar. E esse aqui mesmo que eu vou usar. E esse aqui mesmo que eu fiz? O arzinho feio e escondido. Ninguém precisa ver coisa feia, né, gente? Coloquei os coleus ali na frente, ó. Tapou tudo. Coloquei os guiazinhos, ó, pra ela subir. Ainda fiz, ó. Coloquei uns pedacinhos de arame em cima também. Pra ela percorrer o arco todo. E agora aí com vocês. Ativei o sininho pra vocês verem essa lindeza, gente. Como é que vai ficar isso lindo demais. Sei nem como é que eu chamo isso. Vou ver um nome pra botar nesse negócio. Nesse pedestal aí. Olha que lindo que vai ficar a visão quando tiver todo florido com a cabana lá no fundo. Meu Deus do céu. Então acompanha, porque a dipladena é rápida, gente. É uma plantinha que floresce o ano inteiro. Como deixar passar batido esse trio de perfeição. Eu não consigo. Eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que lindezas. Quem também ama essas gazanhas que são verdadeiras obras de arte. Eu não me canso de mostrar pra vocês, né? Eu não me canso de mostrar pra vocês. Como elas são lindas e maravilhosas. Ó, os botãozinhos que já foram, já foram. Botõezinhos novos chegando por aqui. Essa aqui eu não sei que cor que é não. Vai ser surpresa. E elas sempre dando flores maravilhosas pra alegrar o nosso dia, né? Olha que linda. Achei esse vasinho aqui, que ele é igual aos que tem ali, ó. Na casinha de passarinho. Então vou colocar ele ali. Vou fazer umas mudinhas dessa portulaca aqui, ó. Já tá precisando de replante. E vou colocar ali, na casinha de passarinho, mais esse vasinho. E tá lá, ó, mais um vasinho pra casinha de passarinho. Fui catando as mudinhas de várias portulacas que eu tenho aqui no jardim. Ó. E é isso, né, gente? A gente vai catando as coisas. Não necessariamente a gente precisa sempre tá comprando, né? A gente vai achando e vai fazendo. E bora lá colocar a mão na massa, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu dei uma poda aqui nesse meu vaso, que eu quero tentar manter ele assim, redondinho, sabe? Aí dei uma poda aqui nele. Aí. Já preparei aqui meus vasinhos, ó. Pra colocar as novas mudinhas lindas. Ao invés de fazer uma de cada vez, eu querendo fazer os dois ao mesmo tempo. Gente, olha que lindo esse aqui. Tudo escuro. Aí eu vou tentar mesclar aqui. Com as mudinhas que eu peguei. Esse aqui também já falei pra vocês, né? Que eu acho lindo demais. É meio vinho, é vermelhado. Né? Deixa eu ver com as mais altas. As mais altas, lógico, eu gosto sempre de centralizar. E assim a gente vai colorindo o nosso jardim com o que a gente tem em casa. Né? A gente não precisa ficar saindo direto pra comprar planta. Escolheu os dão colorido muito lindo no nosso jardim. Ih, gente. Olha as belezinhas. É, tá começando a chuviscar. Começando a chuviscar aqui. Eu tô aqui, ó. Olha que lindinho. Ó. Agora arrumar um lugarzinho pra essas belezas. Ah, ficaram muito lindas. Amei. Amei, amei. A princípio eu coloquei, ó. Umzinho ali e outrozinho ali. Só pra dar um coloridinho aqui nessa entrada. Porque eu tenho que tá fazendo replante, gente. Desses vasos aqui da entrada. Eu apoiei só essa zinha aqui. Né? Esse ali tá um pouquinho feio. A vinca tá linda. Mas o sampatinho já tá feio. Então eu tenho que refazer esse vaso. Tenho que refazer esse vaso aqui que tá com essa vinca aí. Essa era. Tenho que dar uma mexida em alguns vasos aqui, gente. Pra melhorar. Pra deixar o nosso jardim mais bonito. Né mesmo? Ó. As maritacas já tão aqui cantando. Tempinho nublado. Mais gostoso. Fresquinho. Fresquinho assim. Se a gente ficar parada, né? Se a gente movimentar, a gente começa a suar. Ansiosa já pra de Pladênia subir e botar. A floração nessa lindeza. Isso aí, gente. Amiga de vocês, ó. Eu não trato aqui no cabelo. Porque as raízes tão... Bom demais, gente. Ai, meu Deus. E a praticidade, né? Da gente que não tem muito tempo, é o que manda. Meu cabelo sempre foi esquisito. Nunca enrolou nem esticou. É um cabelo crespo estranho. Então, depois que inventaram a progressiva, gente... Eu aderi. Aderi a progressiva. E eu mesma que faço o meu cabelo. Já há muitos anos. E é isso aí, gente. Vamos animar aí de se cuidar, hein? E olha ela. Com o cabelinho domado. Mas essa progressiva, que é sem formol, gente. Ela dá uma clareada no cabelo. Aí, depois, quando eu lavar ela, eu vou... Escureço de novo. Né? Ela dá uma desbotada no cabelo. Porque ela é sem formol. Mas, né? Pelo menos o cabelinho tá domadinho. E fiz meu cabelo, gente. Porque eu vou viajar. Vou pra Angra. E vamos ver se eu no caminho encontro algum garden, né? Sempre que eu viajo, eu fico na expectativa de encontrar algum garden diferente. Pra poder parar e gravar pra vocês, gente. Vamos torcer, né? Quem sabe eu encontro algum pelo caminho. Aniversário do meu marido. Então, gente, vai fazer essa viagenzinha, né? Espero que seja legal. Apesar que eu vi na previsão que tá dando chuva. Ninguém merece. Eu quero levar a Rebeca à praia. Então, a gente vai estar fazendo esse passeio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Deu seu joinha, tá bom? Ative o sininho, gente. Pra ver as maravilhas que estão vendo por aí. E essa dica, hein? Quem vai fazer aí? Que dica show, né? Dessa sombrinha de jardim. A outra vir aqui. Dá tchau. Dá tchau, pessoal. Até o próximo... Vídeo.